Quem segue diariamente o Instagram do Sexto Round, e se você não segue, eu recomendo fortemente que você faça isso, o link tá na descrição desse vídeo, viu nessa quinta-feira um post com uma declaração polêmica de Conor McGregor. Nele, McGregor partia pra cima de Daniel Cormier, com a doçura e delicadeza de um mamute. Muita gente ficou sem entender o conjunto da obra, mas realmente essa é uma treta grande e cheia de ramificações. Então deixa eu tentar contextualizar aqui. Tudo começou com os comentários de Daniel Cormier na ESPN americana durante a transmissão de McGregor vs. Porter 3. Ele falou sobre os chutes checados pelo americano. McGregor discordou e publicou um tweet, apagado logo em seguida, em que chamava Cormier de gordo de m***a. A partir daí, teve início uma troca de gentilezas pública. Cormier disparou. McGregor, escuta aqui, não se preocupe comigo ou com o que eu falo. Se preocupe com os caras que estão te batendo toda vez que você entra no octógono. Eu estou aposentado, saia da internet. McGregor mais uma vez não reagiu muito bem e publicou uma série de tweets também apagados. Ele disse... Bom, a gente tem que passar duas partes aí a limpo, né? A primeira delas é quando o McGregor ironiza o problema nas costas do Cormier e diz que eles são problemas mentais. Isso é porque o DC deu uma entrevista logo após a luta contra o Poyer e disse que o irlandês estava pedindo por socorro com as suas atitudes. Ele falava, claro, de toda aquela polêmica envolvendo o Poyer e a sua esposa. Já na parte do comentarista bêbado, McGregor se refere a um evento que aconteceu na véspera da sua última luta, em que Cormier e a comentarista Laura Senko, da ESPN, participaram de uma competição de chugging, o famoso vira-vira, antes da pesagem. Mas um baita asterisco aí é que isso não aconteceu só com o consentimento do UFC. Na verdade, houve incentivo da organização. A cerveja que eles beberam era da patrocinadora Modelo e a ação como um todo é parte de uma série de medidas para transformar essas transmissões pré-luta em eventos mais focados no entretenimento. O próprio Conor já ficou uma coletiva de imprensa inteira com um copo do seu ex-whisque, o Proper 12, e até fez o chefe Dana White dar um gole. Tudo parte do jogo. Além disso, há também uma discussão antiga no meio dos esportes e principalmente da cobertura jornalística esportiva, que é essa tensão entre os atletas e os ex-atletas barra analistas. Principalmente quando o comentarista é um ex-atleta, parece existir uma expectativa de corporativismo. E quando essa expectativa não é atendida, a reação é a revolta. Mas já que eu estou falando de reações, a do McGregor, como diz um grande amigo meu, foi cruel e desproporcional. Com tanto tempo de estrada e principalmente sendo o nome mais popular das artes marciais mistas, era de se esperar que McGregor tivesse mais casca, mais jogo de cintura, para lidar com algo tão corriqueiro quanto uma crítica ou um comentário de um analista de TV. Até porque ações destemperadas escalam as coisas e raramente levam a algo bom. Veja só a tréplica do Daniel Cormier nas redes sociais. Eu não vou dizer nada para me envergonhar no Twitter, Conor, Mas na próxima vez que a gente se vê, vamos manter essa energia da forma como está. A gente se vê em breve. Pois bem, sobre a situação como um todo, acho que há dois pontos importantes que merecem destaque. O primeiro deles é essa necessidade de antagonismo, que o McGregor tem não só mostrado, mas também intensificado ao longo dos últimos tempos. Eu mesmo fiz uma resenha aqui no canal, falando sobre todo aquele espetáculo grotesco envolvendo o Dustin Poirier e a sua esposa. Pode ser que seja só a personalidade caótica do cara, mas a estratégia do hate para aparecer é bem manjada e principalmente em tempos de redes sociais já se mostrou bastante eficiente. Mas há um contraponto aí, é que essa mesma estratégia é insustentável a médio e longo prazo. As pessoas ao longo do tempo se cansam, é algo desgastante, maçante. Outra questão pipocando aí é se o que a gente está presenciando é o desmoronamento do McGregor enquanto atleta. E aí o que resta é só a persona, a celebridade e as suas desventuras dignas dos tabloides ingleses. O ex-lutador e agora comentarista, Chelsea Sonnen, chegou até a sugerir que esse seria o melhor momento para McGregor reencontrar José Aldo. Isso já mostra um pouco a falta de fé na percepção esportiva do cara e eu não digo isso de forma alguma como demérito para o Aldo, que aliás vive grande fase. Mas não dá para ignorar que hoje eles estão separados por duas categorias de peso e já chegaram a estar separados por três. Como eu disse, não é nada com relação ao Aldo, mas sim a percepção do McGregor. No final das contas, o feeling ou o tato é algo fundamental quando se lida com a opinião pública diretamente e se está tão exposto a cenários tão voláteis assim. Se a gente ver McGregor apostando cada vez mais no fígado e menos na razão, não acho impossível, inclusive, que esses prejuízos ultrapassem os oito lados do octógono. Vejamos. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você acha desse momento do Conor McGregor pós-derrota para o Dustin Poirier e também, claro, o que você acha dessa treta toda com o Daniel Cormier. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e se junte ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a crescer e produzir cada vez mais conteúdo, você também concorre todo mês às nossas camisetas exclusivas. Eu vou deixar aqui em cima para vocês um link para a última resenha do meu amigo Renato Rebelo, em que ele fala sobre a situação de John Jones, que vai voltar, não vai voltar para os pesos pesados para vocês conferirem e fazerem uma maratona sexto round nessa sexta-feira, beleza? Valeu, um abraço e até mais!